Em um pedaço do meu peito vem colar no céu Alguma chama, um segredo que me põe Um jeito perigoso de me mostrar Um jeito tão gostoso de me alcançar Quando se pede, se transforma, se ninguém te vê Eu busco às vezes um detalhe que encontrava o sol O tempo já não passa, só o lado atrás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo de um passador, vou apajorar Oração no tempo só, sem o seu mal Essa vez tudo eu, nada de botar, sim Sabe que eu te amo, como noite de manhã Em um pedaço do meu peito vem colar no céu Alguma chama, um segredo que me prometeu Um jeito perigoso de me alcançar Um jeito tão gostoso de me alcançar Quando se pede, se transforma, se ninguém te vê Eu busco às vezes um detalhe que encontrava você O tempo já não passa, só andava atrás Nem perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passo de um passador, vou apajorar Oração no tempo só, sem o seu mal Dessa vez tudo eu, nada de botar, sim Sabe que eu te amo, como noite de rir Passo de um passador, vou apajorar Oração no tempo só, sem o seu mal Dessa vez tudo eu, nada de botar, sim Sabe que eu te amo, como noite de rir Ah, 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 ah Iê, 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 passo de um passador, vou apajorar Oração no tempo só, sem o seu mal Dessa vez tudo eu, nada de botar, sim Sabe que eu te amo, não, noite de rir Iê, 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 molhão